E aí 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 Pera, pera, pera Foi linda Tô batendo plato, pão, tem mais um Tô meio Aí tá aqui, pão Mostra nas suas costas, Daniel Tem outro burro É o bar, mano Se liga Ô Tom, tem um confusão aqui, ó Vem, 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 vem Tá aqui dentro, cuidado Aqui agora, não se lembra Parei que tinha mais um, que viado Só de inimigo assim, mano Tô ligado Ah, agora eu tô nervoso A placa aí, ó Tô, uma placa ali no chão Ô, Tô, Tô Quanto você levou essa brincadeira aí, hein? Tô 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 Tô